e aí pessoal beleza para mais um vídeo e hoje eu vou fazer vocês eu vou trazer para vocês as melhores configurações aqui também as minhas configurações beleza então já deixa esse like zão compartilha com a geral e se inscreve então tem que se inscrever senão tu não vai jogar bem não é primeiramente que vão mostrar aqui geral 60 peças é claro campo de visão que depende de você mas eu aconselho a deixar no 10 é claro prioridade de troca de arma rápida essa aqui ó acho aqui eu deixo primária tem como deixar você deixar anterior mas eu deixo primária para o campo primária equipar arma coletar eu não ativo porque vai trocando coisa assim passando então não dá certo troca de arma automática eu não deixo também troca de faca eu deixo troca automática para faca eu deixo ativado de mira dinâmica não pelo amor de deus não não usa marca dois acertos é muito importante ativa fica o mano fica no vídeo até o final é fica até o final do vídeo indicador de dano deixo pequenos né tá bom a mira cara eu consigo usar você de 35 até 45 se for diferente isso aí pouco complicado ou então você bota umas 50 que é da hora também grandona eu deixo 38 vou passar de rua de deixo 10 porque eu já conheço meu hud beleza ai tem se pode se tiver muito toque você já ativa o chat também né controles que controles tem vou mostrar meu hud meu hud que meu hud sei quatro dedos padrão de atirando à esquerda beleza beleza que a gente quiser tirar para a gente vai usar esse hud para ver se é bom beleza é isso e também tem o que mais minha sensibilidade cara tem vídeo no meu canal aí tu vai em playlist vai lá porque vai ter vídeo de dicas cara sensibilidade tem vários de sensibilidade postei um novo também acho que duas semanas atrás muito bom como achar a sense tá ligado mas essa é a minha sense mano eu falei que é um ponto 30 tá errado é assim minha sensibilidade da mira do telescópio isso aqui ó isso aqui é a mira da alpa entendeu deixa 150 que era a mesma coisa que antes cara deixa 150 que é bom sensibilidade da mira do botão é tipo a mira quando você atira aquele botãozinho de atirar fica mexendo então eu deixo no zero isso aqui ó tá vendo deixa zero se você for quatro dedos se for 3d de atirar embaixo tá ligado aqui embaixo no canto tirou direito tu ativa isso deixa no 15 e tal aceleração de mira eu aconselho usar também assistência de mira deixa no 100 é claro e se não é giroscópio eu vou falar mais pra frente pra vocês beleza agora vamos para os gráficos se você tiver um solarzinho mais ou menos o que não é muito bom eu aconselho deixar em 70% a escala de tela e deixar tudo baixo ou médio pra rodar de boa no celular e também tira partículas que a partículas comem muita pesca só isso beleza mas o meu como no sol meu de boa eu deixo tudo no médio tudo no médio e os partículas também a qualidade de cor de gradação também no médio tá vendo esse último aqui o áudio normal velho esse foi o vídeo galera muito obrigado quem assistiu aí beleza muito obrigado e são foda valeu pelo apoio aí é nóis obrigado 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 obrigado